Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog Test Motors E hoje galera, o vlog é diferente É o primeiro review do nosso canal do YouTube A abertura de uma saga de reviews do nosso canal do YouTube Toda semana agora eu vou ter dois vlogs e um review E hoje nós vamos abrir com ele o Focus Titanium 2.0 Sedan 2016 Confere aí depois da vinheta que o vídeo de hoje está bem legal Tamo junto Galera, eu devia ter começado a gravar mais cedo Mas quem está acompanhando aí o Instagram Viu a quantidade de coisa que eu fiz na rua hoje E ficou bem corrido Mas está aí este belíssimo carro Que modéstia a parte, convenhamos Eu acho o Focus lindo, 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 lindo Acho um carro de presença Não tem cara de carrão de coroa Mesmo sendo sedã, o que a galera diz Eu acho ele muito lindo Ele está aqui na cor cinza metálica Todo no padrão original Não tem nada fora do padrão original Rodas de 17 polegadas Com perfil também original 215,50, aro 17 Tudo no padrãozinho original Aqui o passarinho já Acabou de cagar, está indo? Bosta mole o passarinho É isso mesmo A gente vai mostrando ao vivo a bagaceira Vou pegar uma água ali para limpar Vamos lá Vamos começar então o review Falando da frente do carro A frente dele realmente É uma frente bem imponente Essa é a grade cromada Que ela é exclusiva da versão Titânio Que a versão do meu só sai na Titânio E a Titânio Plus A Titânio Plus É a versão acima Dessa versão aqui Ela tem o que a mais? Faróis com LED O meu não tem Meus faróis desse modelo São lâmpadas halógenas comuns Tanto na parte de cima Quanto na parte de baixo É farol foco duplo Mais lâmpadas comuns E o Titânio vai vir o que a mais? Rebatimento dos retrovisores elétricos Na chave E teto solar E parque assist Parque assist Para quem não sabe Para o carro estacionar sozinho Você passa Calcula a vaga Ele vem e faz a baliza Sozinho para você Mas a frenteira dele Realmente é muito linda Esse cromada É muito bonito O capô imponente Tem essa abertura aqui no capô Essa entrada de ar Ele é um mini Fusion É um mini Fusion Um Fusion menor Mas tão imponente quanto Aqui está o farol Luz alta Luz de estacionamento Pisca Farol de neblina Tudo com o acabamento Cromado Muito bonito Motor galera Esse carro ele vem equipado Com motor Duratec De corrente de comando Ou seja Você não vai ter preocupação Com correia De quebrar Não é nada do tipo É um motor 2.0 Aspirado Aspiração normal Injeção direta de combustível Ele tem Se eu não me engano 178 cavalos No álcool 175 Na gasolina Deixa eu dar uma pescada Aqui no torque dele Com 22,5 kgfm de torque No álcool E ele atinge Esse torque máximo A 4.500 giros É um motor Bem confiável Motor que não tem Dor de cabeça Não é problemático Não dá grandes Dificuldades Ao proprietário Mas Eu acho que a Ford Pecou Um carro desse padrão Premium Merecia uma capinha Plástica aqui Né dona Ford Botou capa na bateria Botou capa em tudo que é coisa E não botou uma capona Aqui em cima Desse 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 motor Eu acho que está faltando Viu Botou aqui Manta Manta térmica No capô Muito bem Para a dona Ford Porém Também acho que um carro Desse porte Podia vir com braços Pantográficos E Amortecedor Sem a necessidade Desse Desse ferrinho Aqui né O Golf sai Com o capô Abrindo assim Por que um carro desse Não pode sair Na relação Peso potência Ele tem 7,86 quilos Para cada cavalinho Que o carro tem Ou seja Para cada cavalo Que o carro tem Ele pesa 7,86 quilos É um motor Realmente Muito potente Motor que Na pista A gente percebe Que o carro Não deixa a desejar Em nada Motor que não dá Grandes manutenções Grandes dores de cabeça É um motor Bem tranquilo Um motor Que eu recomendo Inclusive Vamos agora Para a lateral Do carro Na lateral Do carro O cromado Da frente Acompanha aqui Também só sai Esse detalhe Cromado Na versão Titânio Ou Titânio Plus É uma lateral Bem bonita Caixas de rodas Bem grandes Para comportar Inclusive Os aros 17 Pisca Com seta Retrovisor Marçaneta Com identificação De presença Eu por exemplo Estou com a chave No bolso Aqui agora Eu encosto na marçaneta E boto meu dedo aqui O carro desbloqueia E abre Se eu tiver sem a chave Ele não vai fazer isso E para ele abrir a porta Eu necessariamente Tenho que encostar O meu dedo ali No sensor da porta Ele não reconhece A digital não Viu galera Mas tem que ter um dedo Encostando ali No sensor Para Para abrir Anteninha de teto Não é modelo tubarão É um É Geralmente acessório Nessas modelos tubarões Ou nos carros mais esportivos É modelo Classicão mesmo Antena comprida Dá para você desenroscar aqui Comprar tubarão E colocar Que fica Show de bola Já na traseira dele Nós temos Essas lanternas Bem bonitas Não são em LED São lanternas Normais Com lâmpadas halógenas Ele tem ali Os olhos de gato Para refletir E o brake light Fica na parte Da tampa Em cima Ela faz esse Esse ângulo Parecendo um aerofólio Mas não é o aerofólio É o design Da tampa da mala mesmo Vai ali com O brake light Traseiro Também não são em LED Está ficando meio escuro Né galera Para filmar Mas ainda dá Vou correr Aqui na traseira Eu esqueci de falar Esse carro tem retro neblina Vocês estão vendo Essa luz vermelha Mais forte Que eu liguei É a neblina A farol de neblina Traseiro Ele tem Tanto dianteiro Quanto traseiro Liguei os faróis E liguei o carro Para vocês visualizarem melhor Os faróis Da frente Inclusive Esses faróis Eles são com lâmpadas halógenas Mas eles iluminam Extremamente bem O farol É de Chamar atenção Na Na estrada Deixa eu desligar Aqui A neblina Traseira Para vocês verem A diferença Que dá Aqui Esse carro Também tem faróis Ele está marcando Neblina dianteira E neblina traseira Ele vem aqui Desliguei o traseiro O carro tem farol automático Se você deixar no automático Ele reconhece Sozinho Quando escurece E Sem o retro neblina Ligado Está vendo Fica só com a lanterna Ali E ali Aproveitar Que eu estava falando Da Lateral do carro Não mencionei Que é onde a gente consegue Visualizar melhor A suspensão Desse carro Pessoal Ele tem suspensão Independente McPherson Na dianteira E na traseira Também suspensão Independente Individual É o que proporciona Uma estabilidade Sensacional Nesse carro Esse carro Em altas velocidades Ele continua Muito preso No chão Faz curva A mais de 100 km por hora Muito plantado No chão É realmente Uma suspensão Muito confortável Torna ela Um pouco mais sensível Que a maioria Das suspensões Torna Mas muito confortável Muito instável É praticamente Uma suspensão Para corrida Aproveitando Que estamos no fundo Vamos falar Da mala A mala Ela abre Tanto por esse sensor Aqui Aqui é a câmera de ré Tanto aqui Você empurra Para abrir Quanto Pela Meu Deus A chave Aqui dentro Pô Tá ficando escuro Parece que toda vez Que eu vou Gravar review Para vocês Fica escuro Né Quanto pela chave Chave Você vem aqui No iconezinho Da mala Ela abre Deixa eu dar uma pescada Aqui Na capacidade Em litros É enorme A mala desse carro Porta mala De 421 litros Galera É um porta mala Realmente enorme E aproveitando Que a gente Tá falando De litragem O tanque De combustível Ele tem 55 litros De capacidade O que eu já Acho pequeno Para um carro Desse porte Já que é um carro Que não tem Uma autonomia Tão grande Por ter um consumo Realmente De carro 2.0 Aspirado O consumo Informado Pela fabricante É de Urbano 6.7 No álcool E 9.7 Na gasolina E rodoviário 9.2 No álcool E 13 Na gasolina Isso informado Pela dona Ford Dona Ford É Pode ser Que aconteça Viu galera 13 Andando Abaixo de 100 Porque é um carrão Mas a gente Não pode dizer Que uma vantagem Dele É a economia Ele realmente Consome mais Do que A maioria dos carros Mas acredito Que 11 12 Seja tranquilo Você fazer Viajando a 100 A Ford Está informando 13 Com uma Economia Uma autonomia Rodoviária Ou seja Na estrada Na gasolina De 715 Quilômetros Ele diz Que com um tanque De 55 litros Ele vai rodar 715 Quilômetros Vamos para O interior do carro Antes que escureça O interior Desse carro Galera É o que eu realmente Acho Sensacional Acho lindo O acabamento É um carro Cheio de tecnologia Embarcada Comandos A vontade No volante Tudo em soft touch Aqui Plástico duro Plástico duro Mais o painel Todo em soft touch Aqui revestido Em couro Aqui temos Um black piano Aqui na lateral Todos os 4 vidros Do carro Tem o one touch Para você subir Num toque só Retrovisores elétricos Bloqueio do vidro Para crianças Bloqueio das portas Das travas Aqui nós temos O comando De acionamento Dos faróis A altura dos faróis Aqui para você ligar O farol Ou colocar No modo automático Aqui nós temos Farol de neblina Dianteiro Farol de neblina Traseiro Aqui nós temos O comando Do Pera aí Deixa eu filmar Melhor para vocês Aí Aqui nós temos O comando De luminosidade Do painel Você quer que fique Mais forte Ou mais fraco No meio ali Você vai apertar E vai regular A altura Que você quer que fique O farol lá na frente A altura do seu farol Você pode regular De 1 ao 4 ali Que ele vai Ajustando É É É bem completinho Esse carro Aqui nós temos Os comandos Do piloto automático Que esse carro Tem piloto automático Comandos Do computador De bordo Aqui são os comandos Do som Volume Passar a música Atender chamada E o viva voz Esse carro tem Comando de viva voz Os pedal shifts Para você fazer A troca das marchas Por aqui Chave e seta Chave e seta Vamos ligar Como eu falei Para vocês Esse carro Ele é chave de presença Aí você entra no carro Vem aqui Está vendo ali O botãozinho Você aperta Uma vez Ele vai Dar um sinal de vida Aí ele informa Que você precisa Apertar de novo Engine Para ligar Aí você pisa no freio Galera E aperta de novo Pronto Porta do motorista Aberta Vamos fechar Ar-condicionado Digital De duas zonas Escolhe a temperatura De um lado E do outro Para No meu caso Que sou calorento E minha esposa Frienta Pode ficar do lado Uma temperatura Do outro Todos os comandos Você consegue mexer Por aqui Mas você também Consegue comandar Aqui pela Central multimídia Tem todos os comandos Aqui na tela Também Basta você Querer Aí aqui você pode voltar Falando de central multimídia Para o navegador Acho que o vento Vai bater aqui Talvez atrapalhe um pouco O navegador GPS Integrado No carro Aqui nós temos Telefone Para você fazer chamadas Contatos Tudo E aqui a parte de Música Você escolhe aqui E aí você consegue Alternar entre O iPhone Que está conectado USB CD FM AM Tem várias opções É bem Completinho mesmo Esse som O que ele não tem Tem cartão SD E entrada auxiliar Que fica aqui dentro No porta No porta objetos O que esse carro Não tem Que Eu acho que podia ter Era um leitor de DVD Ele tem a entrada CD Mas não lê DVD Falando mais Desse som Esse som Ele é assinado Pela Sony Que também Apenas na versão Titânio Titânio Plus Vem Ele tem Dez Alto-falantes Internos Tem graves Tem Tweeters Espalhados Pelo carro Tem dez Alto-falantes Que tornam A qualidade de som Realmente Sensacional A qualidade de som Desse carro Esse carro Ele tem Controle de estabilidade Ele tem Oito airbags Inclusive airbag De cortina Airbag lateral Airbag aqui no banco Tem o que mais Controle de estabilidade Controle de tração Assistente de subida De ladeiras Assistente de descida De ladeiras O que mais? Os airbags Eu já falei Deixa eu ver O que mais tem pra falar Porta-luva dele Vamos ver aqui Porta-luva Apagado Me dá o farol Pra ver se ele Ilumina Gente Porta-luva Não é iluminado Dona Ford Não é possível Onde é que eu ligo O meu flash Pra dar uma olhada Aqui dentro Gente Não é realmente Não é iluminado Não tem luz Tá sujo Poeirado Passar um pano Aqui galera Tá sujo Mas Não tem Não tem luz No porta-luva Tem descida Triunfal Como diz o Xenon Alças PQP Para todos os ocupantes Menos o motorista Tem descida Triunfal Tem Luxo puro Muito bom A marca de uma mão Ali Aqui nós temos Vidrinho Com luz Pra te maquiar Aqui também Vidrinho com luz Pra se maquiar Documento do carro Retrovisor Fotocrômico Ou seja Quando o farol alto Bate lá atrás Ele ofusca Sozinho A luz Temos também Sensor de chuva No para-brisa Ele quando chove Você veja na opção alto Ele identifica Sozinho também E já começa Até a velocidade Ele ajusta De acordo com a intensidade Da chuva Aqui nós temos Porta-copos Bancos em couro Com abas bem grandes Abraça bem O motorista É bem confortável Volante também É revestido em couro Tem um detalhezinho Cromado aqui É um carro bem bonito Bem bonito Temos A luz de sinalização Caso a porta esteja aberta Ela fica Ela não acende não Galera Ela não acende não Mas é pra refletir Aí um carro Bate o farol ali E reflete Sabe Você na estrada Entrada USB Tomadinha 12 volts Aqui atrás Nós temos Porta-objetos Aqui no fundo Não tem saída De ar-condicionado Traseiro É que eu vou lá Pro fundo Pra gente ver O espaço interno Como é bonito A noite Esse painel Já tá escurecendo Olha como fica bonito Galera Aproveitando Que eu tô filmando O painel A direção desse carro Ela é elétrica Ou seja Ela é super leve A direção dele É muito macia mesmo De dirigir Direção elétrica E vamos falar então Do tão polêmico E tão temido Câmbio Power Shift Antes de falar Do câmbio Eu lembrei Que eu não falei Dos freios O que é importantíssimo Esse carro Ele tem freio A disco Discos ventilados Na dianteira E discos sólidos Na traseira Já tá ficando escuro Mas ele é freio A disco Nas quatro rodas Aqui no câmbio Power Shift Galera O que a gente tem Como qualquer outro Câmbio automático O Power Shift É um câmbio Automatizado De seis marchas Dupla embreagem A seco Ele tem aqui O R De rapidão O P De paradão O N De nevozão Mentira galera P Pra estacionar R De ré N De neutro D De drive Pra você dirigir E o S É o modo esporte Pra que o carro Estique as marchas Até um giro Mais alto E fique o carro Com um desempenho Melhor O câmbio Power Shift Também vem com as Pedal Shift Que eu falei Você pode fazer as trocas Manuais Das marchas Por aqui pelo volante E qual é O grande cri cri Desse câmbio Qual é o grande cri cri Desse câmbio O câmbio Power Shift Galera É um câmbio Que foi desenvolvido Pra ser um câmbio Muito bom E realmente Quando ele não dá problema Ele é um câmbio Muito bom Ele é um câmbio Que tem respostas rápidas De troca de marchas Você não sente aquele Solavanco Aquele tranco Pra fazer a troca Da marcha Ele troca as marchas Realmente De forma Muito boa E agora que eu percebi Que eu estou gravando Todos os vídeos Com o carro conectado No som Do carro Com o celular conectado No som do carro Espero que não esteja ruim Deixa eu desligar Voltando a falar Do câmbio agora Um câmbio de dupla Embreagem A seco Mas realmente De Quando começou a sair É um câmbio Que apresentou Vários carros Deu problema Vários carros Também não deram problema Mas muitos Deram problema O que criou A fama do câmbio Assim como outros Câmbios automatizados Aqui no Brasil Dual Logic I-Motion Que também criaram Formas péssimas O Power Shift Em específico Se ele não der problema Até determinada Quilometragem Bem provavelmente Ele não vai dar mais Esse carro Por exemplo Ele está com 56.267 Km rodados Nunca apresentou Nenhum defeito No câmbio O câmbio dele Funciona perfeitamente bem Faz todas as trocas De marcha No tempo certo Da forma correta Funciona tudo Ok O que aconteceu A medida que foi dando Cada vez mais problemas Nas caixas Power Shift Power Shift E as pessoas Iam reclamar Na Ford Houve uma determinação Judicial Você pode pesquisar No Google Determinação judicial Câmbio Power Shift Vocês vão ver Que a Ford Ela foi obrigada A estender A garantia De todos os carros Tem umas especificações De anos A 10 anos De garantia O que é o caso Desse aqui Esse é um carro 2015 Modelo 16 Que está Que está com a garantia De câmbio Estendida Por 10 anos Ou seja Ele está na garantia Até 2025 Que é até a data De fabricação Ele foi fabricado Em 2015 Ou seja Até 2025 Se vier a apresentar Qualquer problema No câmbio A Ford É obrigada Por lei A reparar Até porque É uma caixa Que como eles dizem Ela é blindada Não é todo mundo Que consegue abrir Essa caixa Não todo mundo Que tem acesso A mexer nessa caixa Uma caixa Que trabalha seco Que realmente Tem que ser feita Pela autorizada Por isso Essa determinação judicial É um câmbio Ruim? Não Não é Ele funciona muito bem Ele faz as trocas De marcha muito bem Quando não dá defeito Tem a possibilidade De dar defeito? Tem É grande a possibilidade? É Porque numa proporção A maioria deu defeito E uma minoria não deu Graças a Deus Esse aqui Até hoje Nunca apresentou Nenhum problema Funciona perfeitamente bem E também está na garantia Dificulta um pouco Na hora da revenda Do seu carro? Dificulta Mas a pessoa Que pesquisa Que procura saber Compra Todo carro Tem seu comprador Luzinha De teto Tem o modo Desligado Ela acende até O off Tem o modo Ligado Quando as portas Se abrem Que é o modo que está Vamos lá Para a parte de trás Do carro Para ver se fica Confortável mesmo Aqui na parte de trás Olha galera Encosto de cabeça Para os três ocupantes Inclusive O do meio Cinto de três pontas Também para os três ocupantes Inclusive o do meio Aqui tem esse Ai Esse negócio aqui De descanso de braço Deixa eu puxar aqui Tem tempo que não abre isso Olha Com porta copos Deixa eu mudar A posição da câmera Com porta copos Aqui É fechado Você não consegue ver O presunto lá atrás Mas aqui Esse porta copos Bem Luxuoso Porta revista Aqui atrás Twitter Do som Como eu falei A porta Também é revestida Em couro Aqui atrás Também Plástico duro Na lateral Aqui está Bloqueado Para criança O espaço interno É bem bom Lá o banco Está regulado Bem para trás Que eu tenho Um metro e oitenta Mas aqui eu estou Bem confortável Está justo Mas não está pegando Está vendo Dois dedos Eu sou bem alto O pessoal mais baixo Vai ficar tranquilo O túnel central Não é alto Não Eita É alto sim O túnel central É alto O que dificulta Um pouco A pessoa O passageiro No meio Ele vai ter que ficar Com as pernas Mais abertas Assim Mas Eu acredito Que o espaço Dê Para três pessoas Tranquilamente Com conforto Também tem Luz aqui atrás Não tem Botãozinho Para você acionar Ela é acionada Lá Pela frente Vai ser desligada No mesmo botão Daqui Desligar as duas Está vendo O off Liga também E o que mais Também temos Alça PQP Com subida Triunfal Aloxenão É um espaço Interno Bem bom É um carro Muito bem Acabado Muito bonito Olha esse painel É bem bonito É bem bonito E o melhor E o melhor de tudo Galera É o custo Benefício Um carro desse 2016 Se você for comprar Um carro O concorrente dele Da Toyota Por exemplo Está ficando escuro Galera Foi mal É um Corolla 2016 Você não compra Por menos de 80 mil reais Nem cogite Isso Você não compra Um Focus Desse Também 2016 Unicadona Completinho A tabela FIP dele A tabela FIP dele É Hoje No dia Que eu estou Fazendo esse vídeo Está de 64 mil Mas Infelizmente O valor Que ele é Trabalhado É bem abaixo Da tabela FIP O carro desse Vai ser vendido De 60 mil De Eu desconfigurei Aqui a luz Galera Agora eu não estou Acertando Fazer ela apagar Apague moça Um carro desse É vendido De 60 mil 58 mil 55 mil E é Um Senhor Carro Em Amos É Eu acho Muito mais bonito Que o Corolla Corolla é muito Mais comercial O Corolla É um carro É A Toyota É uma marca Realmente Que não dá Grandes manutenções Tem um câmbio CVT O que tira A preocupação Do Power Shift Mas Realmente O Focus É um custo-benefício Muito bom Pelo preço E pelo carro Que ele entrega Para o consumidor Escureceu Galera Me desculpem Como sempre Meus reviews São filmados No final Da tarde Mas está aí Espero que vocês tenham Tirado as dúvidas De vocês A respeito Do carro É Um carrão Muito bonito Muito confortável Eu recomendo A gente está procurando Um sedã Um carro Para a família Um carro confortável Mostrar aqui A imagem Da câmera de ré A câmera de ré Dele é boa De noite Mesmo de noite Ela ilumina bem Transmissão Fora do parque Seleção IP Porque eu abri a porta Muito bom Muito bom Esse carro Fechar Desligar Desligar o farol Aí você vem aqui Desliga ele Aí você sai com a chave Vinha Sonzinho Quando você se afasta Dele Ele já trava Mas Por garantia A gente trava Aqui Aqui ele destravou Quando ele destrava Ele liga os Não Que ele travou Agora eu vou destravar Ele vai acender Lá dentro Aí ele acende A luz É porque está com fome Não dá para vocês Verem direito Aí se você apertar Duas vezes E segurar Ele abaixa Os quatro vidros Tá vendo Se você apertar Duas vezes E segurar Também Aí ele sobe Originalzinho Viu galera Tudo já vem Dona Ford Já botou tudo isso Corolla por exemplo Você tem que comprar Um módulo Para ele fazer isso Tá escuro Tá escuro pra caramba Se inscreve aí no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para receber notificação Todos os dias Deixe um comentário Da nossa sugestão Esse é o primeiro review Esse é o primeiro review do canal Falando Bernardo Fala mais disso Mostra mais aquilo outro Dá uma dica E fala o que a gente pode melhorar Que a gente está aqui Para ir sempre melhorando E buscando o melhor para vocês Então tamo junto Valeu Até o próximo vlog Até o próximo vlog E o próximo review É nóis Meu filhinho Meu filhão Adiós Obrigado.